A CIDADE NO BRASIL E razão pela qual nós estamos também trazendo esta palestra na noite de hoje. Crédito das imagens que vocês vão ver, algumas como esse desenho aqui, é do companheiro Américo Lucena, ele tem um projeto que se chama Projeto Imagens, em que ele traz narrativas de obras e tenta ilustrar para que facilite o nosso entendimento um pouquinho, especialmente nas obras de André Luiz, dos domínios da mediunidade, entre outras. É um trabalho fantástico. Nós usamos também bastante a obra As Dimensões Espirituais da Casa Espírita, de Sueli Calde Schubert, que vale a pena a gente ler e prestar atenção e refletir. Se não tiver na livraria, ver com a biga, nós podemos com certeza trazer para a nossa casa. E, por último, a obra Perturbações Espirituais, que é a obra mais recente de Manuel Filomeno de Miranda, através de Divaldo Pereira Franco, em que ele traz para nós, espíritas, sejamos trabalhadores da casa, ou frequentadoras, ou simpatizantes, a realidade do outro lado da vida, que é exatamente o que nós estamos querendo fazer aqui nessa noite. Então, a gente vai trazer algumas reflexões do que acontece nos bastidores de uma reunião pública, aqui e agora. Imaginemos que essa sala não é a realidade, somente. que existe um espaço muito mais amplo, que a espiritualidade superior prepara para que a gente possa aqui se encontrar. Que os trabalhos na Casa Espírita, com o apoio da espiritualidade superior, não acontece somente das oito às nove e meia, na segunda ou na terça-feira. Ela acontece vinte e quatro horas por dia, sete dias da semana. É contínua o trabalho que aqui se instala. Para alguns médiuns videntes, a capacidade de ver é de amplos hospitais, quartos de hospitais, com macas, com camas. São salas de estudos. O local da evangelização tem não somente os espíritos que são vinculados aos evangelizadores, no trabalho que é preparado e nunca improvisado, como também futura mãezinhas, que irão reencarnar e irão receber crianças no âmbito espírita, para poder educá-las, no propósito de disseminar a doutrina espírita. É impressionante que, ao ler o livro, eu não vejo nem com o olho aberto de noite, não vejo nada. Mas, ao ler o livro, a gente imagina o que acontece nos bastidores de uma casa espírita. E, mais do que isso, quando nós vemos uma imagem como essa, alguns centros espíritas têm uma mesa na frente, ali, onde o dirigente senta, como a pessoa de apoio, e o palestrante, então, profere o estudo da noite. Tal como nós temos aqui, nesse caso, não temos. O nosso dirigente está sentado ali. Os trabalhadores estão espalhados pela casa. Mas, existe a espiritualidade maior, que é, na verdade, a responsável pelo trabalho, junto com a diretoria da casa, que foi escolhida nessa noite ou nas outras. E, graças a Deus, o que nós vemos ali é que existe um apoio até mesmo para o palestrante. Porque, o que a gente falta de conhecimento, eles buscam nos nossos arquivos o que nós já estudamos. Conteúdo sólido da doutrina, para que, através da inspiração, algo bom possa sair, porque a preocupação maior da espiritualidade são vocês, somos todos nós, encarnados ou desencarnados. A preocupação é que uma palavra de consolo saia na hora certa, sem o palestrante ter nenhum conhecimento de qualquer situação pessoal que possa estar acontecendo na vida da pessoa. Mas, eles sabem, ao entrar aqui, cada um de nós, a espiritualidade superior conhece os dramas, as dores mais profundas da nossa alma. As preocupações, questões profundas, às vezes até mesmo aquele último momento em que a criatura vem para cá, vê se escuta algo que modifica a decisão de cometer um suicídio. Então, quando o palestrante se prepara, quando aqueles que fazem a leitura inicial se preparam devidamente para o trabalho da noite, a espiritualidade superior, ela acessa esses arquivos mentais, para que o que tem que ser falado, seja falado na hora certa. Muitas vezes a gente não lembra o conteúdo da palestra, mas algo ficou, um sentimento que tocou a pessoa, que fez com que ela modificasse a maneira que ela pensasse, sentisse e até mesmo agisse. Então, é muito bonito o que a gente vai ver nessa noite, a gente vai convidar vocês para esse estudo e essa reflexão. Só que nós vamos fazer algo além. A proposta do estudo é reconhecer o nosso papel na casa espírita e a contribuição que cada um de nós, mesmo aqueles que julgam não ser trabalhadores da casa, tem com este ambiente. Este é um lar? O que vocês acham? Sim. Somos irmãos? Quem aqui vive com o roommate? O seu roommate e você take turns limpando a casa, fazendo os trabalhos, mantendo ali tudo ajustadinho? Sharing, né? Então, tem uma responsabilidade de vocês dois manterem aquele lar. Os casados aqui, outro dia eu vi, se ele estiver assistindo, até vou usar, não vou falar onde, nem que país, nem o nome, mas ele falou que enquanto ele assiste o Haroldo, ele passa a roupa. Eu fiquei impressionada, ele passa a roupa. Ele passa a roupa. Então, a contribuição, é meu marido, viu, gente? Não estou convidando ele, não. A contribuição que cada um de nós temos a fazer, enquanto casa espírita. Marcelinho, meu IT médium, morreu a tela aqui. Então, a gente vai ver a nossa responsabilidade com este cantinho de luz, a responsabilidade que existe dos dois lados da vida. Porque, na verdade, na verdade, muitas pessoas pensam que são meros frequentadores da casa. E, como nós vamos ver, não é muito bem assim. Nós acabamos de voltar de Atlanta, um fim de semana maravilhoso. A gente até brinca que a ligação entre os grupos e a tamanha é que deveria chamar o movimento espírita de Floranta. Flórida e Atlanta. A gente se sente muito bem quando vai lá e vê a seriedade do trabalho. e aplaudimos verdadeiramente todo o esforço que aquela equipe de lá faz. E o trabalho era sobre o atendimento fraterno. E foi interessante que nós perguntamos, quantos trabalhadores aqui na casa espírita? E aí eu vou fazer a mesma pergunta aqui. Quem são os nossos trabalhadores nessa casa? Levanta a mão. Levantem-se. Levantem-se. Com orgulho. Está aí os nossos... Agora eu gostaria que todo mundo se levantasse. Muito bem. E eu vou explicar por quê. Por que que estamos todos de pé com a espiritualidade? Quando alguém chega na casa espírita pela primeira vez e não consegue saber quem são os trabalhadores oficiais da casa, ela chega tímida, muitas vezes com vergonha de se apresentar, e vamos fingir que o Alex não seja trabalhador da casa. Ela olha para ele, ele olha para ela e sorri. É a recepção. Ela sente-se então que alguém viu, alguém a viu na casa. Ela então entra com mais certeza de que ali ela encontrou um ponto de fraternidade. podem se sentar. Obrigada. Então, a responsabilidade é de todos. De olhar um para os outros. Isso é uma coisa muito pequena que nós falamos aqui agora. Em questão de higiene da casa espírita, higiene psíquica. Porque nós sabemos dos companheiros que dedicam seu tempo também para limpar essa estrutura fisicamente falando. Mas a Suílica Aldechubert, ela mostra um outro cenário nos bastidores. A espiritualidade mantém a limpeza psíquica, a higiene aqui dentro. E eles contam com a nossa colaboração. Mas como que a gente faz a limpeza, ou mantém a limpeza psíquica de uma casa espírita? É bem fácil. A gente ir no banheiro, vai lá e repõe o toilet paper, não é? Ou então a gente vê na parede o que precisa ser feito. Conversamos com a coordenadoria da manutenção para ver como é que a gente pode ajudar a manter a casa firme. Mas e com a espiritualidade? Como é que a gente faz isso? É isso que a gente vai ver aqui agora. Muitos de nós conhecemos a doutrina espírita aqui nos Estados Unidos. Eu sou uma dessas pessoas, eu tinha 14 anos, nunca escutei falar de espiritismo. E quando cheguei aqui, entrei nessa filosofia maravilhosa que literalmente salvou a minha adolescência. E que hoje vejo o impacto que teve. E aplaudimos então os esforços dos evangelizadores para a criança ter ali algo que é sólido para que ela entenda os porquês da vida. E tem alguém mais que fala porquê do que adolescente? Ou criança? Não tem, né? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Why? Why not? Why? Why not? Então, a gente começa a pensar, poxa, que pena que a gente não tem o Chico Xavier aqui, ou o Divaldo Pereira Franco. Mas, na verdade, se nós fizermos uma viagem no tempo, a gente vai ver que Chico veio para o nosso solo americano. Em 1965, aqui tem uma outra leitura, que vale a pena para nós, se chama Entre Irmãos de Outras Terras, uma obra de Chico e Valdo Vieira, em que eles entrevistam ou falam com vários espíritos, e dentro deles um que se chama William James, que foi um americano, um filósofo, um educador na Harvard, altamente influenciado pelo pensamento de Swedenborg. E quando Chico Xavier pergunta para ele, 20 perguntas para William James, a última dele é o que o espírita deve fazer, quais são os avisos que nós podemos levar aos espíritas que visitam outras terras, em questão ao trabalho espírita. E então ele responde, cada companheiro, cada grupamento e cada país terão do espiritismo o que dele fizerem. E um espírito de luz que complementa o pensamento dele, antes de desencarnar, antes de Chico Xavier, que era assim, com Allan Kardec, era Leão Deni, e ele falava a mesma coisa, o espiritismo será o que deles fizerem os homens. E isso traz bastante espaço para nós analisarmos o que ele quer dizer com isso. Ele continua, cremos seja possível sintetizar diretrizes para todos nós no seguinte programa, sentir em base de equilíbrio, pensar com elevação, falar construtivamente, estudar sempre e servir mais. Ele acabou de dar o roteiro para o trabalhador espírita. E não somente o trabalhador espírita, mas a postura do trabalhador e dos frequentadores numa casa espírita. Ele traz lá, sentir em base de equilíbrio, pensar com elevação, falar construtivamente, estudar sempre e servir mais. Então, nós vamos ver que Kardec apontou o caminho para cada um de nós. Quando ele funda a primeira casa espírita, no dia 1º de abril de 1858, qual o irônico, né? No dia da mentira, ele vai e solta uma filosofia do espírito de verdade. Isso aqui é brincadeira, mas é interessante, me ocorreu agora. Meu lado zombeteiro aqui, meu espírito mentor deve estar rindo. Então, ele lança a primeira sociedade espírita, parisiense, ali, porque ele começou um grupo de estudo no lar dele, pequenino, como acontece com vários grupos que começam a criar um grupinho de estudos, cresce a tal ponto que ele pensa, nós temos que ter um ponto seguro para poder aprofundar esses ensinamentos que estão vindo da espiritualidade superior. Então, ele lança isso aqui, e não somente lança, como até na obra, a segunda, no Livro dos Médiuns, ele traz ali das sociedades espíritas, no capítulo 29, trazendo diretrizes seguras para que a casa espírita pudesse seguir, em questões até mesmo de rivalidades, que acontecem entre casas. The bad news é que muitas vezes os problemas começam a surgir na casa quando ela cresce. The good news é que eles trazem para nós avisos e alertas que possa fazer com que, com segurança, nós possamos evitar os problemas. E a notícia melhor ainda é que será através do autoaprimoramento, do aprimoramento nosso próprio, através dos ensinos da doutrina espírita, que nós vamos poder frear muitos desses acidentes evitáveis, que pode, às vezes, danificar uma estrutura como uma casa espírita. Quais são alguns dos mecanismos de defeitos num carro? Vamos supor que nós somos um carro e estamos dirigindo a 50, 60 milhas por hora. Se tivermos algumas, fomos no mecânico. O Cristo é o mecânico. Ele fosse encontrar defeitos que possam causar um acidente terrível. Quais seriam as falhas mecânicas nossas? O freio. O freio, mas o freio é no quê? O orgulho, a vaidade, o personalismo, todas as questões que não precisam encontrar lugar numa casa espírita. Porque todos nós aqui dentro estamos no mesmo nível, no mesmo level. Somos todos iguais perante a espiritualidade maior. E todos igualmente valiosos. Sendo que não há um trabalhador melhor do que o outro. Não existe um palestrante melhor do que o outro. Não existe uma pessoa que funcione na cantina melhor do que a outra. Porque cada um de nós temos qualidades essenciais que pode tocar o coração de um, mas não do outro. Então alguém pode detestar a minha palestra e amar a da biga. Mas aquela que ama a minha pode não gostar do Ivan, mas ele toca corações aqui dentro, que encontram ressonância com o que ele tem a dizer. Veja que interessante a proposta da espiritualidade superior de oferecer a cada um de nós leque de oportunidade de trabalhos condizentes com a nossa capacidade e estrutura. Tem um ditado na doutrina espírita. Quando o trabalhador está pronto, o trabalho aparece e cresce e adiciona. Então essa é a proposta que nós gostaríamos de trazer aqui para a nossa reflexão hoje para entendermos melhor. Kardec percebeu que não podia continuar frequentando reuniões mediúnicas aqui e ali, havendo necessidade de um local próprio que recebesse a devida preparação espiritual na comunhão de pensamentos elevados e sinceridade de propósitos ligados ao bem. E Sueli Calderchurbet, usando uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, ela diz que talvez Kardec estivesse inspirado nas primeiras igrejas do cristianismo primitivo, onde os discípulos do incomparável mestre se reuniam para reflexionar em torno das lições de vida do seu evangelho, facultando o intercâmbio espiritual com o mundo maior a fim de serem dirimidas as dúvidas, aprofundadas as informações, renovadas as forças, encorajadas as energias para o prosseguimento das lutas libertadoras. O Centro Espírita na atualidade é a réplica desse movimento iniciante aqui que eles nos dizem. E os trabalhadores são os discípulos também em qual nós nos enquadramos. E é muito bonito o que ela traz para nós, porque é exatamente o que o Centro Espírita visa fazer, aprofundar informações, renovar as forças daqueles que aqui entram, encorajar energias para o prosseguimento das lutas libertadoras. E quando a gente vem aqui e faz esse trabalho, no auge do entusiasmo do que a doutrina espírita de fato é, vocês se lembram a primeira vez que vocês entraram numa casa espírita? Se lembram qual foi o impacto que teve essa ideia libertadora? Essa eu vou falar para o Ivanzinho, que ama Paulo Estevam. E se vocês não leram Paulo Estevam, vocês não vão entender o que eu vou dizer, então leiam. Hermínio de Miranda, no livro Candeias, A Noite Escura, ele traz um ensinamento que diz assim, Senhor, o que queres que eu faça? E aí ele diz que nenhum de nós precisamos esperar por momentos tão dramáticos na nossa vida para o encontro com o Mestre, até mesmo porque a gente não tem o mérito da visão dele. Mas ele fala que nós temos em Kardec o Ananias que veio abrir os nossos olhos para o mundo espiritual, mostrando as verdades, tudo o que nos aguardava naquele momento da nossa existência, quando abraçamos a doutrina espírita. Então a gente vê que a contribuição da casa espírita para conosco é enorme. Mas cabe ao trabalhador e frequentador espírita entender que a casa espírita é muito mais do que uma construção física. É muito mais do que querer ampliar a sala dos adolescentes, que, by the way, é 15 dólares para quem tiver interesse. Marcelo gostou dessa? Muito subtle, né? O pedido. É muito mais. É muito mais do que isso. O centro espírita, sério, partindo dos princípios doutrinários de Allan Kardec, com base em Jesus, nos diz, Sueli Caldas Schubert, que é uma edificação espiritual cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Quando o Conchas decidiu ser Conchas, podemos ter os fundadores originais de pé, por favor, do Conchas Levin? Não vão levantar? Tudo bem. Os fundadores que tiveram, eles ficaram com vergonha, humildade ou vergonha, um dos dois. Mas a gente tem a presença aqui dos dirigentes que se uniram lá atrás para fazer um trabalho. Não foi ideia deles. Surgiu da espiritualidade a ideia de edificar aqui, não somente fisicamente, mas também como espiritualmente, para que o trabalho se realizasse. E eles vão mais além. Aqui é muito mais de um local onde a gente busca consolo, ajuda, amparo, esclarecimento em um bom ambiente espiritual. É uma complexa estrutura. Os americanos gostam de ler a obra nos domínios da mediunidade porque eles começam a citar a aparelhagem usada no outro lado da vida, nos bastidores. Eles falam, mas tem certeza que isso é verdade? E a gente estava tendo um estudo do livro Céu e Inferno falando sobre essa realidade em que nós vivemos, como que a espiritualidade superior utiliza aparelhos. O som, a minha voz, ou de outra palestra que possa estar acontecendo concomitantemente agora aqui nessa estrutura, está sendo broadcast lá fora para entidades necessitadas, para atraí-las para um lugar que possa estar falando ao coração delas. Entidades que perambulam para cá e para lá, perdidas, confusas, com medo. Não é uma realidade tão difícil de entender quando a gente mergulha nos ensinamentos espíritas. Basta lermos as obras de André Luiz, mas o que eles usam para quê? Para que no âmbito dos encarnados aqui, eles possam atuar nos dois planos da vida. Por amor. Por amor. O que a casa espírita vai oferecer, não somente para os trabalhadores, mas também para os frequentadores? Vai oferecer tudo isso que nós já falamos, consolo, assistência, força, vai restaurar energias, a gente vai falar um pouquinho sobre o passe, o que nos traz um pensamento agora. Agora, vocês estão mergulhados num ambiente psíquico com fluidos renovadores que estão nesse momento atuando no seu corpo perispiritual. E o passe nem começou ainda. Sendo que a espiritualidade, quando nós entramos aqui e tem a fichinha de cada um de nós, no momento da palestra, cirurgias são feitas, reestruturação de forças, espiritualidade atuando. Aí a gente vê o caso dos Dez Casos, o livro O Missionário da Luz, em que André Luiz está observando as entidades superiores trabalhando com os passistas. Por que os médiuns passistas precisam da espiritualidade maior nesse intercâmbio de energias? Porque eles preenchem aquilo que nós ainda não temos para dar. É uma oportunidade de trabalho, sim. Mas o que nós ainda temos em falta, a espiritualidade vai lá e, ó, replenish. Então, um trabalho lindo que a gente tem com a espiritualidade. Mas esse senhor já havia vindo, fazia dez semanas, recebendo ali o tratamento do passe, na área do estômago. Então, eles dizem e falam, ó, chegou o caso de dez casos aqui agora. Dez vezes. Obrigada. Eles vão entender o que é o... Meu computador está materializando e desmaterializando hoje. Está obsediado. Está obsediado mesmo. É para me testar. Então, eles querem o caso de dez vezes, né? Falaram, olha, esse senhor veio na casa espírita, está recebendo as orientações, as reuniões públicas, o tratamento, o atendimento fraterno, estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, mas semana após semana, ele persiste em insistir na cólera, na intemperança, explodindo a cada momento que ele tem oportunidade, sem refletir no que ele está estudando. Então, a gente vê que vai lá e reestrutura, o Ivanzinho sai daqui, vai lá fora e explode todo o tratamento que ele recebeu. Ele volta aqui na outra semana, eles trabalham de novo, ali naquela desestruturação, ele vai lá fora e, ó, lasca de novo. Então, eles falam, nesse momento, nós vamos somente aliviar os sintomas dele e deixá-lo para refletir sobre a sua conduta através da dor. vemos que cuidado que eles têm conosco, quantas oportunidades nos são dadas para que a gente possa, de fato, continuar. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do compromisso que assumimos no trabalho espírita para dar um pouquinho mais de ênfase no que nós queremos dizer. E, antes do mais nada, eu gostaria de convidá-los a todas as vezes que entrar no Centro Espírita para uma reunião pública ou de estudos a se desconectarem de tudo e se reconectarem com a espiritualidade superior. Desliga o telefone. Desliga. Jesus, quando convidou Pedro e os outros dois discípulos, na última noite com eles, pediu que eles ficassem em vigília com ele, enquanto ele orasse. os discípulos dormiram. Foram acordados três vezes. Ele disse, vocês não podem ficar comigo por uma hora e esperam ficar para toda a eternidade? Então, o convite aqui, muitos de nós temos somente esse momento em que, em uma hora ininterrupta, nós estamos em um ambiente salutar com energias e fluidos que estão atuando nos nossos centros, nos nossos chakras, palavras que estão sendo saídas da nossa boca aqui, do palestrante, com ênfase, com energia. André Luiz fala no livro Entre a Terra e o Céu que a palavra é dotada de energias. E quando, encaminhadas o propósito de trabalho, de disseminação da boa nova, ela chega até os ouvintes de tal maneira que atua também, de uma maneira reparadora. Então, durante uma hora, o convite, gente, não é? Imposição, convite, desligar o telefone, a não ser que exista uma emergência. Aí, deixa o telefone ligado. Mas desliga. Uma hora. É o teu tempo, é o nosso tempo de conexão com a espiritualidade maior. Enquanto a gente vai indo no livro Tramas do Destino, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos lembra que a casa espírita, ele é... Manuel Filomeno, não, gente, perdoam que estão escutando o Sueli, Calda Chubat, ela diz que a casa espírita, ela é ao mesmo tempo uma escola, um templo, um hospital e um lar. É uma fonte de aprendizado, casa de oração, posto de socorro espiritual e material aos necessitados, e recanto de paz e fraternidade para os que buscam conforto. Essa imagem, embora ela é um pouquinho aterrorizante, ali, ela é a imagem do que acontece quando nós entramos na casa espírita. Existe uma barreira magnética de energia que impede com que entidades malfazejas penetrem, a não ser que tenha a autoridade da espiritualidade superior e que essas entidades estejam prontas para assimilar o tratamento. Encaminhadas às câmaras, muitas vezes de... para descansarem, ou então preparando para a reunião mediúnica que existe na casa espírita, para o diálogo fraterno com elas, muitas vezes são entidades que estão vinculadas a nós, seja por ser desafetos do passado, seja por ser entidades que se afinizam com a maneira em que nós vivemos e pensamos e sentimos. Então, só para a gente trazer isso aqui, Sueli trazendo sobre a questão do centro espírita ser tudo isso, a gente então vai entrando sobre a questão da nossa responsabilidade, tentando entender um pouquinho como é que nós entraríamos num ambiente como esses. Como é que nós entramos num hospital? Renibari? Com muito respeito. Com muito respeito. Quando meu pai estava desencarnando, eu passei a ter uma outra visão para o hospital. Toda vez que eu vou visitar alguém, eu olho, ali é uma porta de entrada e partida. É tão bonito ver isso, porta de entrada para o mundo físico e partida de volta ao lar. Passei a ter uma nova visão de olhar para o hospital com um profundo respeito. E quando a gente entra numa sala, num templo, nós fazemos da mesma maneira, em silêncio, em veneração, em oração, em vibração. Falamos baixo, abraçamos-nos fraternamente, mas não há muito barulho, não é? E aí, então, eles vão trazendo para a gente essas bases de entendimento aqui. E Hermínio, então, falará para nós que entendendo que o centro espírita é tudo isso, na verdade, as atividades transcendem as paredes e muros que circundam o teto que nos cobre. É um complexo espiritual que se labora nos dois planos da vida, física e extrafísica, e com as duas humanidades, as dos encarnados e dos espíritos desencarnados. E nessa imagem é muito interessante porque essa parte aqui de cima que parece uma... Bancada. Isso, uma bancada, ela é ali recriada para as entidades que estão assistindo a palestra da noite. O palestrante está ali embaixo, não é? Está sendo intuído pelo seu mentor, existem as entidades que estão responsáveis pelo trabalho e atrás ele narra as bem-aventuranças e para dar mais ênfase à espiritualidade utiliza o mecanismo para pasmar a imagem de Jesus falando, para ter mais impacto. É por isso que muitas vezes nós nos emocionamos durante uma palestra, porque o meio do que eles usam para poder realmente tocar os corações tanto dos encarnados como dos desencarnados é de fato um trabalho muito bonito que a gente vê por aqui. O outro convite que a gente vai fazer fora de desligar o telefone é levar em consideração a questão da responsabilidade que nós já falamos. Sueli vai dizer para nós que cabe nos lembrar que o ambiente da casa espírita acaba se tornando um reflexo do entendimento dos seus frequentadores. Então, nas nossas segundas-feiras a gente tem tentado manter uma comunicação dizendo aos frequentadores que entrem com 10, 15 minutos de antecedência, não sei se isso está acontecendo aqui, não é? E quando a gente estiver lá fora na cantina que nós permitamos sim o momento de fraternidade, de alegria, mas que façamos com tom baixo, respeitando o ambiente, colaborando com a espiritualidade maior, porque se há atividade constante em todo canto e é também um hospital, quando nós temos esse entendimento modifica a razão do porquê a gente age de uma maneira na casa espírita versus de outra maneira. Não faz sentido? Temos que entender para poder agir, mas por que a biga está pedindo para eu entrar 10, 15 minutos e ficar quietinha, não ficar conversando aqui dentro? Mas eu estou falando baixinho, não é? Existe toda uma razão que a Sueli nos traz. Ela diz que aqui e agora é como se nós estivéssemos no espaço de uma verdadeira UTI, igual as que existem na Terra, e que cada ambiente dessa nossa casa, os companheiros da espiritualidade estão trabalhando. Estão pedindo que, através desse trabalho invisível aos nossos olhos, nós contribuamos de maneira em que nós mantenhamos a ambiência de fraternidade na casa, de silêncio, de respeito. Nossos pensamentos, eles atuam na atmosfera de um ambiente, atuam. A gente pode ler as obras de André Trigueiro, que vai estar aqui em julho, ele fala sobre a poluição mental, a gente pode ler sobre Hermínio de Miranda, a gente pode ler também Manófilo e Lomino de Miranda, em que eles falam dessa realidade que muitas vezes escapa o nosso conhecimento, ou nós ignoramos, ou não conhecemos, ou já conhecemos, mas optamos de não preservar. Tudo que nós pensamos e plasmamos e falamos, vai, ó, ao nosso redor. A gente ficou sabendo de um caso numa casa espírita, em que haviam três ambientes, assim, físicos. Tinha a área da recepção, onde salgadinhos eram vendidos, livros eram vendidos, a do meio era essa sala pública aqui de palestras e a última era a sala de evangelização. E numa reunião mediúnica, o mentor da casa se manifesta e fala assim, olha, nós precisamos pedir a ajuda de vocês. Porque, como vocês sabem, existe um preparo do ambiente, da estrutura psíquica do estabelecimento. E estamos notando que no momento de confraternização, fofocas, intrigas, julgamentos, problemas de afetividade entre um ou outro estão sendo manifestados. o que está contribuindo para dificultar a limpeza do ambiente espiritualmente falando. E que cabe a cada integrante da casa ter acesso a essa realidade e fazer o seu papel para nos ajudar. Se nós não tivermos conhecimento dessa realidade, fica difícil imaginar essa questão, não fica? se alguém aqui tiver dificuldade de entender isso, venha falar com a gente no final da reunião ou participe do estudo do livro dos Espíritos do Evangelho para entender um pouquinho mais. Porque é exatamente o que eles estão falando. Todos os dias, todas as noites, neste ambiente, existem entidades. Aqui e agora, entidades encarnadas e desencarnadas, mas quando nós saímos, o trabalho continua. Trabalho de asepsia, de curativos, de cirurgias, espirituais. Escola, templo, lugar de refúgio, de silêncio. Então, eles dizem, entre na casa espírita, demonstre harmonia, fraternidade, porque o Evangelho é boa, nova, mas respeite o ambiente da casa. Respeite o ambiente da casa. Então, de maneira respeitosa. Eles, então, continuam a dizer que muitas vezes é difícil nos mantermos em silêncio e oração, porque são tantos os motivos de distração. São os amigos que se reencontram. É tão bom chegar aqui na terça, eu quase não vejo vocês, então, ah, meu Deus, pate, dão aquele abraço de urso, não é? Fala do cabelo, fala disso, é normal. Fala, as crianças brincam e tantos outros fatores, mas, a Sueli diz assim, muitas vezes uma situação inconveniente e tantas outras desnecessárias nós podemos evitar, colocando ordem, sem se esquecer que aqui e agora, nesse exato momento, existem necessitados de toda espécie que estão sendo tratados e merecem o respeito. que interessante, não é? Modifica um pouco a maneira que a gente vê a casa espírita. Continuando, na recomendação, para que a gente mantenha, de fato, a nossa ajuda com os planejamentos do plano extrafísico que a espiritualidade tem, nós vamos, então, fazer uma outra reflexão em torno dessa colocação aqui do livro também. Os mensageiros espirituais nos falam com frequência das dificuldades que devem vencer os dedicados trabalhadores do bem que, em missão de amor e sacrifício, penetram nessa pesada atmosfera psíquica em que vivemos para socorrer-nos, para trazer o consolo da sua presença e da certeza do seu afeto, a esperança da nossa redenção. Então, essa pesada atmosfera psíquica, ela já existe por questão de vibração mesmo. Então, quando nós não contribuímos favorecendo o ambiente da casa espírita, dificulta ainda mais a dedicação e também o impacto que a espiritualidade maior tem, muitas vezes, de dar ao atendente fraterno que está ali tentando se conectar com a espiritualidade, tentando pensar um pouquinho naqueles que entrarão na sua cabine para algum tipo de entendimento, de assistência espiritual, ali nós vemos a foto do companheiro espiritual sendo introduzido aos trabalhos da casa espírita e falando exatamente sobre isso, sobre como a noite estava sendo preparada e a orientação que já havia sido dada aos trabalhadores da casa na noite anterior. Acho isso fantástico. Nós recebemos orientação aos trabalhos que decorrerão no trabalho assistencial aqui. Muitas vezes, quando um de nós pedimos um atendimento fraterno, a espiritualidade já sabe e já sabe exatamente a quem ela vai recorrer. Razão pela qual aqui parou a questão de podermos escolher com quem nós iremos fazer o nosso atendimento fraterno. É com quem estiver aberto, porque quem coordena os trabalhos são eles. Não somos nós. Estamos aqui como ferramenta na mão da espiritualidade superior. Então, você pode ter sido pessoalmente convidado antes de reencarnar. Não é? Aqui a gente já falou e eu vou passar um pouquinho porque, na verdade, já falamos sobre isso. Os planos iniciais para a fundação da casa de uma casa espírita e também daqueles que vieram depois. Porque muitos de vocês podem dizer, mas eu não fiz parte da fundação, mas estão sendo convocados para fazer trabalhos. Estão participando. Então, eles dizem das fichas kármicas que foram estudadas daqueles que estariam à frente da obra no plano material. Futuras pessoas que estarão fazendo palestras aqui na frente. dando passe, coordenando grupos de estudos, novas frentes de trabalho que se abrirá na casa. A nossa própria reunião de segunda-feira está precisando de trabalhadores dedicados e comprometidos. Não é, Biga? Ontem, nós tivemos o passe coletivo por falta de trabalhadores. Então, nós estamos aguardando a espiritualidade enviar aqueles que estão comprometidos e prontos para o trabalho. Os convites são feitos, os planos são delineados e projetados para o futuro. Então, de repente, veio a ideia, uma ótima ideia de abrir uma reunião na segunda-feira e a gente pensa que foi nossa. Não foi, não. Foi da espiritualidade mesmo. A casa cresceu. Precisamos de mais espaço, de mais conforto. Semana passada, o nosso querido Espícero falou que não tinha nem estacionamento lá fora, né, Espícero? O Espícero é Cícero Espírito, viu, gente? É Espícero. ali que a gente chama e brinca um pouquinho com ele. Então, o labor dessa ordem, ela não acontece em casualidade. Eles dizem que todos nós aqui dentro, dentro, dentro é bom, né? Todos nós aqui dentro, vinculados ao trabalho, houve um compromisso, sim. E que se nós estamos aqui trabalhando para efetivamente ter uma noite de sucesso e de trabalhos, eles dizem que nós não devemos esquecer de que o maior labor que requer um participante ou um trabalhador da Casa Espírita é o trabalho que ele faz aqui dentro. É primeiro. E será através desse trabalho que muitas vezes as pequenas pecuinhas que começam a acontecer, né, quantos supetões o Elcio já me deu e vice-versa de palavra ali. É, eu estou vendo o pessoal fazendo assim com a cabeça, ó, acontece, né? Se nós não tivermos a prática de olhar para ele com compaixão, eu falo isso porque eu adoro, eu adoro esse meu irmão, né, eu adoro. Se nós não tivermos esse olhar de compaixão, de entendimento, de que a gente pode ter um bad day, não é? E olhar com amorosidade e entender que a pessoa tem um momento dela, que ela possa estar passando por uma coisa que nós não identificamos, a gente vai estourar e acabou. Não vamos nem querer trabalhar junto. Por isso que eu não venho mais na terça, tá vendo que ele está sempre ali, ó, ali atrás. Não, não é verdade. Mas acontece, a espiritualidade, quando ela vê isso acontecendo, ela se entristece, porque é uma oportunidade de trabalho e de aprimoramento espiritual, em que a gente vai vencendo barreiras e desenvolvendo os laços verdadeiros de amor e fraternidade na casa espírita. nós fizemos um exercício lá em Atlanta que eu vou fazer com vocês que me ajuda muito. Nós trabalhamos no movimento espírita da Flórida, participamos da federativa, vários eventos, né? Trabalhar com 70 pessoas não é fácil, a biga que fale, né? E às vezes eu tenho o momento Andréia que não é tão bonitinho, Andréia do céu, Andréia da terra, tem as duas Andréias, né? A gente é igual vagalume, a luz acende e apaga, acende e apaga, no momento que acende é tudo fantástico, no momento que apaga e aí a gente tem problemas. Às vezes a gente nem quer ver a pessoa. Vamos fazer exercício, vocês aqui agora, sem poluir o ambiente, pensem em alguém que vocês têm dificuldade de lidar. Só uma, uma, tá? Senão vai ficar só uma, uma. Pensaram? tenta não encontrar uma qualidade nessa pessoa. Gente, vocês vão, vocês não vão gostar, mas vocês vão encontrar. Não é que a pessoa realmente é uma pessoa fantástica? É um trabalho legal, né, biga? De, como é que é? Da, oficina das virtudes. É reconhecer naquela pessoa uma coisa ruim, ou melhor, uma coisa boa. Que ruim a gente faz com facilidade, né? Mas uma coisa boa a gente encontra. A outra, vem cá, Marcelinho, eu tô fazendo isso pra ele andar até aqui, ficar bem perto toda hora. A outra coisa que a gente faria, imagine que essa pessoa está no momento dela, você é a única pessoa que pode oferecer conforto. Ela tá chorando com a dor mais profunda da alma dela, ela tá rogando misericórdia, caída no chão. Vocês vão até ali tentar levantá-la ou vocês vão deixar ela chorando? Gente, a gente não se aguenta. Você sabe o que que é isso? É que há qualidades maiores dentro de nós desenvolvendo do que aquelas que a gente presta atenção e dá mais valor. A qualidade do amor, dessa fraternidade que a gente tem. Então, os reencontros que acontecem e desencontros. E muitos desses, em sejo de reconciliação, nós pedimos pra trabalhar juntos muitas vezes, a espiritualidade, ela arruma as situações pra nós continuarmos a desenvolver amizade, pedir perdão quando necessário, porque muitas vezes fomos nós que atiramos o primeiro, a primeira palavra ali que causou a discórdia, fomos nós. Lí no Facebook outro dia, parece clichê, qual a sua cota de responsabilidade pro problema que acabou de ter sido criado? Às vezes foi um momento de impaciência nosso, às vezes foi uma palavra que a gente jogou, a falta de entender o outro no seu momento e vai virando uma bola de neve. Então, eles falam, muitos desses, em sejo de reconciliação, de harmonia, de progresso espiritual, muitas das esperanças e expectativas dos benfeitores são desdenhadas por nós. Que esquecido dos compromissos adossumidos, deixamos-nos nos envolver pela vaidade, pelo orgulho, pelo personalismo, disputa de cargo, ciúme, inveja e colocamos toda uma oportunidade a perder. A casa espírita é o campo melhor pra trabalharmos essas questões. Porque a gente pode sair de uma casa espírita e ir pra outra. Mas o problema vai conosco. Então, fiquem todos aqui. Se tiver problema com alguém, é aqui mesmo que vai resolver, não precisa sair, tá bom? É aqui. é o campo que a espiritualidade oferece pra nós para que a gente possa servir. Na sala de exposição doutrinária em que nós nos encontramos, nós somos avisados sobre certos cuidados que a espiritualidade superior usa de equipagens, até mesmo de segurança, como a gente vê nessa slide aqui primeira, nesse quadrinho aqui primeiro, como se houvesse ali um fluxo de luz que protege todo o ambiente magneticamente falando. Nós vemos ali o orador sendo inspirado pela espiritualidade maior para que ele possa de fato utilizar as palavras que serão melhor ou melhor abordando o assunto de uma maneira mais coerente sempre que possível. Se ele se preparou é lógico, nós temos que levar isso em consideração aqueles que farão parte do nosso curso de palestrantes que vai acontecer no dia 15 de agosto e esse também vale para aqueles que fazem preparo atualmente é importantíssimo que participem porque uma das questões primordiais é o preparo para que ao chegar aqui na frente todo esse trabalho que contribui para a cura que a espiritualidade conta, na verdade também o próprio palestrante ou que faz a direção ou a leitura inicial ele é tão participante desta fase quanto somente uma pessoa que está fazendo a palestra, não é Ivanzinho? Então aqui nós vemos na sala de exposição doutrinária como as entidades prestam atenção em nós. Essa senhora aqui que está em volta com uma substância negra ao redor dela ela foi para o centro espírita acabado de ter uma briga com o esposo das feias. Então ela vem para a casa espírita eles notam a situação dela trabalharão naquela condição mas uma das outras coisas interessantes que acontece é que eles falam sobre muitas vezes o que acontece também em outras situações. Essa senhora aqui está lembrando da briga que ela teve com o esposo e o palestrante está falando sobre o perdão de reconhecer o erro. Então ela começa a lembrar da briga e começa a refletir no que o palestrante tem a dizer o que a faz se sentir mal porque ela reconhece que ela teve um pouquinho de responsabilidade. Aquele outro senhor que está dormindo ali na verdade ele está sendo teleguiado por uma entidade obsessora que não quer que ele escute os ensinamentos e eles dizem sobre a própria invigilância do companheiro ao entrar no centro espírita sem se dar conta que aqui é um lugar de tratamento e que cabe a ele ir até Jesus. vinde a mim todos vós que estáis sobrecarregados e eu vos alivierei. É um movimento de esforço da pessoa de se desconectar de prestar atenção nos ensinamentos que estão sendo feitos. A incapacidade ou a má vontade de fazer faz com que ele adormeça sob a guia a teleguiação do espírito obsessor e adormece sem prestar atenção na palestra. Esse outro senhor embora ele estava presente estava mais preocupado com os problemas do trabalho. Então as palavras passavam sobre ele e nem entrava. Não entrava num ouvido e saia por outro. Nem entrava porque a preocupação dele estava somente com a questão do trabalho. E o outro quadrinho que a gente vê ali é uma senhora muito preocupada com a situação do filho que estava passando por um problema de divórcio a esposa o havia abandonado com dois filhinhos então as entidades superioras tomando conta da preocupação dela começam a aplicar nela os passos salutares para que ela se reconforte e manda esse equipe espiritual para a casa dela para poder ajudar na situação que se havia apresentado. A gente vê que o auxílio ele não se limita somente a casa espírita e que como vale a pena quando nós estamos aqui em oração pensar nos nossos entes queridos aqueles que estão verdadeiramente necessitados de uma assistência naquele momento. neste outro quadro a gente vê através de um atendimento fraterno quando a pessoa está sendo assistida a própria espiritualidade conseguindo ver através do seu corpo físico as áreas que estavam em desarmonia então quando a gente abre para o trabalho do atendimento fraterno existe uma equipe espiritual que está ali tentando não somente esperar o atendente como também o atendido no trabalho do tratamento do passe aqui nós vemos uma outra senhora que estava sob o ataque de um obsessor que foi autorizado a entrar porque ela já estava fazendo um trabalho de esforço de se desvincular das paixões dos vícios que a estavam prendendo numa situação espiritual e física muito terríveis para ela então ele foi autorizado de entrar com ela e foi retirado para os tratamentos que ele também merece ter encaminhado a uma reunião mediúnica o trabalho da água fluidificada aqueles copinhos ali fora que a gente toma às vezes repletos de elementos que atuam em nível molecular do perispírito que é o corpo semimaterial e que dá uma ótima impressão para o corpo físico a gente vê também o que eles têm ali para dar e aí a gente vai para a hora do passe eu acho que aquela slide ela deveria ser um pouquinho melhor e é graças a Deus que eu coloquei aqui aqui é uma sala de passe como a gente tinha antigamente ou aqui dentro mesmo nós vemos a primeira fila era de pessoas aqui atrás que são de espíritos superiores que trabalham assistentes técnicos magnetizadores como diz André Luiz no livro Missionários da Luz eu brinco que eu vou colocar isso no meu resume meu currículo quando eu desencarnar assistente técnica magnetizadora é bom né amiga pois é eles têm todo um conhecimento todas as qualidades dos fluidos que nós não temos então a segunda fila de pessoas são os médiums trabalhando em conjunto e é isso que estão sentados ali a gente nota algumas atitudes o primeiro é o senhor que está completamente perdido no momento ali do business dele ele não está prestando muita atenção no passe ele está agindo na verdade como uma pessoa que está no meio da chuva com uma capa de chuva e uma sombrinha o fluido não penetra não há o que fazer porque no momento de cura na casa espírita tanto o que está doando quanto o que está recebendo tem um trabalho ali em ato conjunto nós temos que estar receptivos para receber abrir os poros da alma se a gente quiser assim dizer e o que está doando a intenção de doar os fluidos a espiritualidade está ali fazendo esse trabalho então nós temos que estar receptivo o senhor ali do segundo está ok está uma posição genérica a terceira ela está tão como é que se diz concentrada em prece no momento que o espírito dela como se ele houvesse ali saído de si não aconteceu mas expande a alma se expande no momento de tratamento ela está realmente no momento de entrega profunda de autoconfiança de confiança na espiritualidade maior e aquela última ali ela também está muito bem está no momento de recepção mas só para a gente entender o que acontece no momento do passe e o que acontece quando nós não estamos receptivos ou quando nós estamos sim receptivos para esse trabalho que acontece na casa espírita estamos quase terminando aqui nós já falamos sobre essa parte aqui do palestrante espírita e nós gostaríamos de finalizar com um comentário de doutor Bezerra de Menezes que faz muito sentido no que a gente tem aqui a dizer sobre a questão da responsabilidade que nós assumimos na fundação da casa da continuação dos trabalhos e também dos frequentadores ele diz que na verdade faz-se necessário que todos nós preservemos e mantenhamos a ambiência espiritual do centro espírita fazendo jus aos cuidados e empenho dos benfeitores que edificaram no plano extrafísico para que aqui se efetuassem as curas das almas que nada tem a ver com a cura física da pessoa e sim moral e espiritual esclarecendo e confortando corações e sobretudo libertando consciências então ele vem e diz para nós as vibrações disseminadas pelos ambientes de centro espírita pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis os fluidos úteis necessários aos variados quão delicados trabalhos que ali se devem processar desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras são elementos essenciais mesmo indispensáveis a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação ele simplesmente para sumarizar ele está falando sobre essas vibrações que são eminadas na casa espírita os fluidos que são necessários para poder fazer todo um trabalho que se desenvolve e trazendo a nossa atenção mais uma vez o cuidado que nós temos que ter para não qual é a palavra atuar de forma negativa nesses fluidos salutares que são depositados pela espiritualidade ele continua daí porque espiritualidade esclarecida recomenda aos adeptos da grande doutrina o máximo de respeito nas assembleias espíritas um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores encarnados ou desencarnados irradiem de mentes respeitosas de corações fervorosos de aspirações elevadas onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações onde em vez de gargalhar divertido se pratique a prece muitas vezes a gente entra aqui com necessidade realmente de silêncio de silêncio de entrar num ambiente numa atmosfera preparada para poder captar melhor a espiritualidade superior porque lá fora no barulho nas dificuldades na correria do dia a dia não é tão fácil se conectar com a espiritualidade é como se nós mergulhássemos no mundo deles para que eles tivessem acesso a nós quando às vezes se torna tão impossível fora da casa espírita às vezes vem uma mensagem de conforto que a pessoa se emociona profundamente ela não sabe o que for ela não assimila ela não escutou mas ela sentiu ela sentiu o que precisava naquele momento então cuidemos estejamos vigilantes para não transformarmos os núcleos espíritas que devem ser dedicados ao estudo à oração ao recolhimento dos sofredores a santuários de comunhão com o mundo espiritual superior em clubes de futilidades de divertimentos de comentários desairosos de convívio para o prazer etc porque o espiritismo é bênção do céu que se espaze sobre a terra sofrida em respostas aos apelos afligentes daqueles que sofrem e anelam pela saúde e pela paz qual estrelas luminíferas que descem do zimbório para diminuir a escuridão da noite os espíritos elevados vêm tentando instaurar o primado da harmonia entre os seres humanos em nome de Jesus descrucificado e enquanto família conscious living o convite é de que a gente faça a nossa parte para que a gente não atrapalhe o trabalho que eles vêm tentando fazer a nossa casa vai continuar crescendo e será através dos nossos exemplos que nós poderemos abraçar aqueles que entrarão aqui mantendo essas energias salutares a responsabilidade que cabe a cada um de nós como frequentadores ou como trabalhadores não importa a família conscious living é nossa que possamos velar e manter a nossa casa espírita tal como os benfeitores e vejam muito tempo atrás até mesmo antes de alguns de nós da nossa reencarnação muita paz a todos de nós oh 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 Obrigado.